Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Quer ter boas ideias? Então, você tá no lugar certo. Eu sou Antônia Pires, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você tá chegando agora, aí onde tá escrito inscrever-se, já se inscreve, já ativa o sininho, assim você vai receber notificação de todos os vídeos que eu tenho pra você. A ideia de hoje é com CD, prendedor de roupa, essa tampa aqui, olha, é uma tampa de plástico e uma madeirinha como essa, que dá pra ser o cabo de uma colher de pau aí, antiga, que você não vai usar mais. É só serrar e fica assim, tá certo? Então, se você gosta de boas ideias, como eu disse, você tá no lugar certo, já deixa o seu like e já vai me dizendo de que cidade você tá assistindo e se você tem acompanhado meus vídeos e o que é que você tem achado deles. Vamos ao vídeo, então? Primeira coisa que eu vou fazer é colar o CD aqui nessa parte que ela tem esse... essa parte é um pouquinho mais baixa, então eu quero que ela fique retinha. É... um CD cabe direitinho aqui. Se você não quiser colocar CD, não tiver disponível aí, pega uma madeirinha, uma madeirinha não, um pedaço de papelão, corta e coloca. Mas ele dá, ó, certinho aqui pra ficar retinho. Como eu terminei de colar, eu vou revestir isso aqui com tecido. Um pedacinho de tecido aí, pode ser algum retalhinho que você tiver. Dá pra usar a cola branca pra fazer isso, ou você pode usar a cola quente. É só colocar a cola e esticar bem, ó. E aqui no meio, olha, onde tem o buraquinho do CD, eu quero apertar bem, ó. Olha aí. Agora é só colar aqui, olha, aqui embaixo e fechar. Agora é só colar essa parte em volta dele aqui todinho. Pra isso eu vou usar novamente, olha, a cola quente e vou colando aos pouquinhos aqui. Todo em volta aqui. Aí é só tirar o excesso, olha. Olha, eu tirei todo o excesso do tecido e agora eu vou fazer o acabamento em toda a volta com passamanaria. Pra fazer isso, é simples, ó. Também eu vou colar aqui com a cola quente. Vou colocar. E aí é só ir colando em toda a volta. Olha, agora é só reservar e nós vamos começar a trabalhar agora com essa madeirinha aqui. Lembrando, como eu disse, que você pode usar até cabo, né, de uma colher de pau. É só serrar que dá certo também. Ou qualquer outra coisa que você ache que seja, né, que seja nessa espessura. E eu vou começar a revestir isso aqui, olha, com fio de rami. Então, como é que eu vou fazer? Olha, eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. Vou colar. E vou dando voltas assim, ó. Bem juntinho, um do outro. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, prontinho. Agora, a gente vai colar aqui. Eu vou colocar um pouco de cola quente, ó. Vou colocar umas gotinhas de cola instantânea só pra ser mais rápido. E vou colocar a cola quente, vou colocar ele aqui, ó. Bem no meio, onde tinha aquele furinho do CD. Olha, já ficou, né? Vou fazer isso e vou reservar. Agora, eu vou pegar esses prendedores aqui, olha, e vou soltar. Tirar, né, dessas partezinhas aqui, ó. Vários deles. Olha, já tirei vários. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colar um no outro. Olha. Parte maior com a maior e a menor com a menor. Vou fazer isso em vários. Hum, sem queimar o dedo, né? Uh, dói, hein, gente? Quem já se queimou com cola quente aí, fala pra mim. Essa doeu. Uh, pronto. E aí, é só fazer em vários. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar um no outro por essa parte aqui, olha. Mais fininha. Então, é só passar cola e ir ligando. E a gente vai fazer um círculo aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal. Olha, tá aqui todo coladinho, aí a gente pega esse suporte aqui que a gente fez, pega aqui, olha, passa cola, pode ser cola branca se vocês preferirem, tá? Eu vou fazer com cola quente só pela rapidez. E aí, olha, é só colocar aqui. E aí, olha, nessa parte aqui de cima, eu só vou pegar uma florzinha, colocar a cola aqui. E vou colocar, né, como acabamento. Olha aí. Ela nem vai aparecer, eu acredito, né? Aí, é só colocar, olha, um rolo de papel toalha. E tá aqui, olha, legal, né? Esse suporte pra papel toalha, diferente. Na verdade, toda essa decoração vai aparecer só quando ele não tiver, mas quando você colocar aí na sua mesa, tá aqui, olha. Prontinho, mais uma ideia pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí seu like, compartilhe, convide os amigos pra assistir a mais essa dica aqui, rápida, prática e fácil de fazer. Logo a gente volta com mais ideias. Tchau! Tchau!